E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu vou entrar pra vocês mais Summons em Dragon Ball Z Dokkan Battle E hoje, galera, eu vou dar aqui o que feria o novo banner do Goku Super Saiyajin e Kidbook chegaram aí no Dokkan É um novo banner que tem dois cards bem legais E assim, eu no caso, né, vocês podem ver que eu tô com poucas Dragonstones Eu sei que o aniversário tá chegando cada vez mais perto, mas hoje eu queria fazer nesse Summon Eu quis aproveitar só pra gastar o desconto, eu vou gastar cerca de 110 Dragonstones e ter aquela vantagem, né Fez 3 Multi Summons, tem uma quarta Summon gratuita, porque é uma Dual Dokkan Festival Então acaba dando essa vantagem, só que o que aconteceu? Nesses dois cards, o que eu mais gostaria muito de obter seria o Goku Super Saiyajin Por quê? Eu acho muito legal porque esse Goku tem a transformação do Super Saiyajin 3 E o Super Saiyajin 3, ele é a minha transformação favorita do anime Eu adoro o Super Saiyajin 3, achei ele muito da hora E eu queria muito, obviamente, obter um Goku Super Saiyajin 3 de Dokkan Festival, né Existem até dois no momento atual, tipo, com transformação O outro é o Int, que ele é um pouquinho velho, só que o Int eu nunca consegui ganhar ele E eu quero muito, né, o Super Saiyajin 3 Então eu queria aproveitar pra dar uma chance só no banner do Goku Eu não vou no banner do Kid Buu Especialmente porque os dois banners trazem personagens que não são tão atrativos pra mim Na verdade, até olhando aqui os features que fazem parte aí do banner Não tem, tipo, um card que fala Nossa, eu não tenho ele, eu queria muito obter Apesar que no banner do Goku tem todos os personagens, não tem todos 100% Tipo, no máximo uma cópia ou duas Ou alguns que realmente não tem nem cópia Mas eu queria pra você tentar arriscar nesse banner aqui pelo Goku No mínimo o Goku, né Então vamos ver se vai dar certo Ultimamente o Dokkan tá com uma sorte legal pra mim Mas se não vier, paciência, tudo bem E é isso aí, eu só tô tentando evitar de se gastar muitas minhas Dragonstones Porque, né, é aquela coisa que pode dar muito ruim, né Acho interessante o Goten e Gohan Só que, acho que não é feature garantido isso aí, né Seria legal É porque o Goku não falou Cordeu, I would die Então não deu pra ter certeza disso Aqui também apareceu o Tenshin ali no meio, né Pra estragar a brincadeira Mas o bom é que pelo menos Tem aquela vantagem de 3 multis Uma tem uma corta gratuita Então acaba sendo interessante porque A gente sai um pouco na vantagem Por causa disso, né Acho até interessante isso Fora que também eu vi que vai ganhar os tickets O único problema é que quando eu ganho os tickets É, você vai, eu vou conseguir o que? É, 3 tickets em cada summon Então eu vou conseguir 9 tickets Pra fazer uma multisummon São 10 Então acaba sendo meio complicado Que eu, em teoria, precisaria fazer mais uma multisummon Que eu acho um pouco de sacanagem, né Ok, ó Olha, ó Talvez agora a summon deu uma Deu aquela baixada, né Não é, não tá aquela coisa mesmo do de antes Porque o summon do Mad Vito Foi uma coisa meio absurda, né Vocês viram que era feature atrás de feature, né Então era loucura, né Loucura atrás de loucura Então, eu acho que realmente faz sentido agora A sorte daquela baixada Também não dá pra ficar com sorte com tudo, né Ok, ó Dá pra ver a summon bem ok Um card até que eu vou provavelmente vender Porque esse Trance aqui já tá 100% E esse Goku também Só esse aí comum Nada aí interessante Vamos lá Última mult agora Com 45 Drag Stones E aí tem a Free Né, a gratuita Vamos lá Ó, também, ó Nenhum indicativo legal Veio o release colorido Mas o Goku não falou Cori de Waridai Então não dá pra ter certeza Se tiver o God Não teve God Bem ok mesmo Dessa vez Mas vai que, né Vai que tem alguma coisa Mas, ó Até agora Nenhum feature dessa vez Viu? Ó, o Kuririn Esse card do Kuririn Até que é interessante Eu tenho ele com Deve ter uma cópia só Provavelmente Beleza, beleza E Android 18 do futuro, ó Vocês podem ver, ó Sorte hoje não tá indo tão bem, não Mas tudo bem Vamos lá, ó Vamos agora pra nossa multi gratuita Só que ainda vou pensar Se eu faço mais uma multi, hein Bom, vem uma galera Tem aqui o Vegeta Não teve chance do Vegito Dessa vez, ó A sorte foi bem Bem zoada, hein Vamos ser Sendo bem honestos Foi bem zoada dessa vez, ó Rapaz, é É Realmente faz sentido Eu não fico tão chateado com isso Claro, o Goku gostaria muito De ter esse Goku Super Saiyajin Falam que ele é muito poderoso E tal Que eu até me impressiono um pouco, né Na verdade Quando você faz o Duker Awakening Ele vira Super Saiyajin 2, né Fando em Goku Super Saiyajin, né Só que foi errado Mas ok Deixa eu falar o seguinte, galera Eu vou aproveitar Eu vou gastar mais uma multi Só pra pegar os tickets, tá Mas eu não Eu não quero ir além disso, não Porque, ó Vocês vão ver aqui, ó Opa Peguei um sem querer Separado, mas, ó Se eu for olhar aqui Pra fazer os tickets, né Porque tem dois tipos de tickets O que você pode comprar, né E tem a versão que você faz de Summon Ó Aqui que eu De Summon Sobrou um Pra eu conseguir fazer A multi completa Então o que eu vou fazer Eu vou só fazer uma última multi Só pra pegar esses tickets E eu paro por aqui Não quero mais gastar Dragonstones, né Eu realmente tenho que evitar O máximo possível Pra segurar Novamente, ó Indicativo Nada de nada Mas o Goku falou Que eu não vou dar Então pelo menos agora Tem um feature Menos mal, né Pelo menos nessa última Summon De Dragonstones Tem um feature Ou seria legal o God, hein Seria bem legal Mas não foi Beleza Menos Menos do que nada, né Se tivesse o Goku aí Aí que seria perfeito Porque assim Eu tô com as Coins Opa, fake out Vai Goku Vamos lá Goku Tá bom Eu aceito Esse LR Eu nunca consegui Na verdade em Summon Na verdade Eu comprei ele com as moedas Vermelhas do jogo Porque eu nunca consegui Dentro de Summon Nunca consegui Então em teoria É a minha primeira vez Eu conseguindo eles Por Summon Então eu não reclamo Ele é um card Interessante Eu não uso ele tanto Ok Ok, agora eu gostei Double LR Beleza Não reclamo disso Muito bom Gostei Dois LRs Aí sim Pelo menos aqui Nessa última Summon De Dragonstones Foi uma Summon boa Foi boa Não vou falar que tá ruim Só deixou aqui Travar a galera Que depois eu vou Colocar as cópias Pra eles Bom, aproveitar agora Então Agora que eu tenho aqui Mais uns tickets Vamos só pegar aqui Esses tickets E aí A gente para por aqui Pra fazer a última multa Não, eu já tenho que começar Vamos começar primeiro com As Single Summons E depois eu faço a multa Vamos lá Só fazer Single Summon Normalmente Nossa, vê o Whis Vê a galera toda Caramba Ok Em Single Summon Vem um Feature Em Single Summon Imagina se é o Goku Quem que é? Ah, o Gotenks Tá Nossa, que susto Imagina Mas Um Feature Em Single Summon Single Summon Ok Tá Esse Goten Eu acho que ele tem Uma cópia só Então Beleza Também aceito Tudo bem Foi bem inesperado Muito inesperado Isso Agora Kuririn e Goten Também Não é nenhuma combinação Nem nada Uma pena Se for só o Kuririn Talvez Poder ter aquela possibilidade De alguma coisa Mas ok Eu fiquei meio assim Impressionado Tipo Uma Single Summon Acontecer isso Mas ok Agora vamos lá Para os Tickets Que é o que mais importa Agora com os 10 De uma vez Que vai fazer uma Multinormal O SSI garantido Opa Temos um Feature Também aqui Legal Pelo menos As últimas Summons Aí foram interessantes Isso foi muito bom Começamos mal Mas terminamos De certo modo Bem né Agora seria legal Se essa última Summon Viesse o Goku E aí Fechava com chave de olho Novamente Ok Vem o Gohan Eu acho que esse Gohan Eu nem sei agora Se Precisa de uma ou duas cópias Para deixar ele 100% De alguma forma Eu quase certeza Que ele está 100% agora Tudo bem Como ele tem utilidade Querendo ou não Dá para Usar para alguma coisa Claro que eu gostaria Para algum outro feature Talvez algum outro Que eu não dê Todas cópias Toa Ok aceita Toa Oh beleza Vai ser 3 SS Ok Não vai ser uma multidão ruim não Está até interessante E ver esse Gohan Que aí sim Já é um card Bem velhinho Beleza Vou parar por aqui Então Eu queria muito Esse Goku Super Saiyajin Mas O jeito é Economizar os Dragonstones Então realmente Vamos segurar por aqui Agora é só voltar Aqui a farmar E o que de boa Nem vou tocar no banner dele Vou deixar de lado Porque o banner dele Até para a gente olhar Um pouquinho Deixa eu ver Tem esse CLR Que acho que faltar Uma cópia para 100% Tem os Blue Boys Que também Ele está com duas cópias Então não precisaria Me preocupar Tem o Paikuhan Que eu ganhei ele Faz pouco tempo Tem o Gohan Tech Que eu também já tenho Mas não tem cópias Tem esse Majibu Que é o único card Que eu não tenho mesmo Que é mais o Bills Eu tenho ele já Com algumas cópias E é isso né Também o banner Não é muito atrativo Claro que depende De como é o jogador Principalmente para quem é iniciante É um banner que vale a pena Mas para quem já joga E o Dokkan Sabe muito bem Que não é muito interessante Mas eu acabei mais fazendo Isso por causa de vídeo Mas eu queria muito Esse Goku Mas infelizmente Hoje não foi o caso Também Eu não quis ir muito além Com as Dragonstones Para dar aquela segurada Para o aniversário Mas se você fizer Summon Desejo para você Uma ótima sorte Espero que vocês consigam O Goku Ou o Kijibu Caso vocês consigam Então até deixem nos comentários Se você conseguiu pegar Uma coisa que você queria muito E caso você não estiverem Sinto aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir Mais novidades Notícias de gameplays Voltando aos jogos Dragon Ball Se não joga os consoles Ou jogos ou baile É isso galera Valeu E até O próximo V O próximo V V V Vídeo